Supremo Tribunal Federal forma maioria contra Daniel Silveira e o deputado bolsonarista se ferrou, galera. Inclusive, ele já está de tornozeleira eletrônica depois do show que ele fez dentro da Câmara dos Deputados, se recusando a cumprir uma ordem judicial de Alexandre de Moraes, o Xandão. Dá uma olhadinha na imagem dele e eu vou comentar também essa decisão da maioria dos ministros do Supremo. Vamos lá. Não, mas eu tenho só que abrir a porta, gente. Vamos para o Congresso, deputado, você não tem mais pra gente. Eu estou escrevido aqui, deputado. Então, mas eu tenho que sair, gente. Obrigado, deputado, deputado, eu não consigo sair aqui, deputado. Vira aqui pra frente, deputado. Abre a rota. Você vai para o Congresso, deputado? Vou, vou para o Congresso. Deputado, como é que vai ser agora? Como é que o senhor tem que permanecer? Lira, isso é dever do Lira, está no artigo 17, a linha G do regimento interno. Ele tem que fazer o dever dele, ele é presidente da casa. O que o senhor pode fazer com as suas propriedades? Complicou. Pode ficar filmando, gente. Fica aí filmando, vai lá. É inacreditável, cara. Peraí, vai. Deixa eu fazer pelo menos um bumbum. Vem, vem. Vem, vem, vem. Olha lá a tornozeleira, dá uma olhada. Olha aí. Olha aí, galera. A tornozeleira eletrônica do Daniel Silveira. Pra quem tinha alguma dúvida. Pois é, o Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta sexta-feira e o Xandão mandou ver lá contra o Daniel Silveira pela manutenção das medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes contra o deputado federal Daniel Silveira do União Brasil do Rio de Janeiro. Mais um partido aí que tem a participação de bolsonaristas, não só republicanos e não só o PL do Valdemar da Costa Neto. Moraes foi o relator do caso, acompanharam ele em voto favorável lá no Supremo. Os seguintes ministros, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Rosa Weber e Gilmar Mendes. Essa informação do julgamento é do canal CNN Brasil. Com seis votos favoráveis, ficam mantidas a multa diária de 15 mil no caso de qualquer descumprimento de medida cautelar, ou seja, tem que ficar com a tornozeleira mecânica. É a possibilidade de oficiar o bloqueio imediato das contas bancárias para pagamento de pena do deputado bolsonarista que constantemente ameaçou o Supremo Tribunal Federal, inclusive em vídeo. Ainda faltam dois ministros para se pronunciarem, mas já está formada ali a maioria. Eu estou fazendo esse vídeo nesta sexta-feira, dia 1º de abril, mas vocês já podem levar em conta que essa decisão está consumada. Alexandre de Moraes, no discurso em que ele proferiu o voto, ele criticou a atitude do Daniel Silveira de passar a noite na Câmara dos Deputados, aquela coisa vexaminosa com o colchão ali, ele ocupando espaço público dentro da Câmara. E aí o Moraes diz o seguinte, estranha e esdrúxula a situação onde o réu utiliza-se da Câmara dos deputados para esconder-se da polícia e da justiça, ofendendo a própria dignidade do parlamento ao tratá-lo como covil de réus foragidos da justiça. O ministro questionou, o Xandão questionou ainda a inteligência, entre aspas, da decisão do deputado por ter cerceado a própria liberdade ao território da Câmara. Completa o Alexandre de Moraes, não só estranha e esdrúxula a situação, mas também de duvidosa inteligência a opção do réu, pois mesmo terminou de cercear a sua liberdade aos limites arquitetônicos da Câmara dos Deputados. Situação muito mais drástica do que aquela prevista na decisão judicial, ou seja, aquela decisão de colocar a tornozeleira eletrônica. Muito grave o que o Daniel Silveira fez e muito grave esse jogo que a gente está vendo que foi armado com o próprio Jair Bolsonaro. Enquanto o Daniel Silveira descumpria uma ordem judicial, o Jair Bolsonaro se sentiu livre para dizer que haverá contagem de votos nas eleições de 2022, afrontando o próprio TSE numa conversa muito parecida com a defesa do voto impresso que ele fez em plena pandemia do novo coronavírus, afrontando o próprio sistema eleitoral e ameaçando não cumprir as regras democráticas. Ele também atacou novamente os ministros e, atacando os ministros, ele está atacando a própria democracia. Eu ouvi de um certo jurista, certa vez, que se não fosse o Supremo Tribunal Federal, com todos os defeitos que o Supremo Tribunal Federal tem, a gente não pode esquecer que foi o STF que deu positivo para a prisão ilegal do ex-presidente Lula, mesmo com todos esses problemas, foi o Supremo Tribunal Federal que evitou que Jair Bolsonaro fizesse um governo de extrema direita no Brasil. Mas ele não cansou disso, ele continua fazendo aquela coisa, uma jogada ali com figuras, inclusive, que movimentam o seu gabinete do ódio, que movimentam as suas milícias bolsonaristas. O Daniel Silveira é um deputado que surgiu da quebra da placa da Marielle Franco, era um cara completamente insignificante, policial militar, se destacou também na questão da escola sem partido, movimento que o MBL ajudou a insuflar. Ele surge disso, surge da eleição do Wilson Witzel no Rio de Janeiro e está em Brasília afrontando decisões judiciais e as próprias decisões que pedem também que ele utilize torneuseleira eletrônica. Já foi preso antes por atacar frontalmente os ministros do Supremo e agora ele volta a carga no ano eleitoral, no ano importante da eleição de Jair Bolsonaro, no desespero que Jair Bolsonaro tem, porque ele ainda tem uma diferença de 10 pontos nas pesquisas em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No desespero, esses bolsonaristas vão lá, ameaçam a democracia, ameaçam as instituições e fazem esse jogo combinado com o presidente da república. Pessoal, obrigado por acompanhar aqui o canal Ronitelis, não esquece de afundar o dedo no like e curtir aqui todas as postagens. Estão gostando dos vídeos curtos? Eu vou continuar gravando aqui com vocês, estou lá nas redes sociais como Pedro Sólidos, não esquecendo também que eu tenho meu site de games lá, o Drops de Jogos. Estou lançando um livro chamado O Guru do Negacionismo, está em pré-venda no site da Cotter Editorial. Vocês podem ir lá no site, comprar e continuar aqui apurando tudo o que está rolando nos bastidores da política e também no noticiário, para vocês ficarem bem informados sobre o que esses bolsonaristas estão fazendo com o nosso país. Deixe o seu like, vira membro aqui do canal a partir de R$3,00, que é importante você sustentar as nossas atividades e acompanhar nossas lives de segunda a sexta, às seis da tarde, com convidados especiais, comentários de notícias e tudo o que vocês sempre gostam de acompanhar aqui no canal Ronitelis. Vida longa e próspera, galera. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando esse vídeo, boa noite e bom dia para quem acompanha nos outros horários, gente. Até mais! Tchau, tchau!